Um quilo de flow e eu tô no veneno Vivendo como eu quero O sonho é no inferno e eu vou como se fosse o único plano sincero Então, tá dentro do céu e o chão Tá bom, aí ó, 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 ó Esse é o Yang, na missão, papo ao mundo Aí meu mano no freestyle, cê é um imundo Pra mim tê fraco pra cacete Menor, e pena que você nunca pôde andar de skate Porque tu serve como rodinha, sabe? Aí meu mano, eu gasto tudo nesse freestyle Eu vou gastando ele e ainda aperto o rec Pra mim tu é mais merda que o som tá o track Aí menor, então vem, a gente vai além Eu chego no freestyle, sabe que cacidade é que nós tem, pô Aí, ó, eu te ensino até umas coisa maluca Menor, tu é mais feio do que a cuca Aí menor, passo na missão no freestyle Menor, a embola, mas não para de animar o baile Menor, falou quanto na moral, estuda mais um pouco Me pede dicas sobre seu conteúdo musical Aí, que eu vou passar o papo reto Porque tu é amigo Aí menor, tu sai oprimido Aí menor, na moral, se indireita Primeiro eu tenha feito pra depois pegar e peito A batalha é comigo, mas você vem citar o som da Otrek Isso é papo de moleque Cê tá ligado? Desimprovisado, vou ter que te explicar Otrek é certo ou contrário? Cê pegou a visão que otrek é errado? Então se liga, parceiro, no improvisado Cê tá ligado na disciplina Otrek é certo ou contrário Igualzinha a sua rima Então entende, porque é errada Cê tá ligado, mano, que eu te meto e lhe a porrada Cê tá ligado, que eu chego mandando Cê fala do skate Mas tá ligado, eu rio aqui no impara existente A rima é rara, não ando de skate Hoje eu te amasso e faço um flip com a tua cara O papo é reto, então pega na visão Cê só ataca bosta nessa improvisação Cê quer atacar meu grupo, tranquilão Me ataca o teu, porque eu te respeito E você, meu irmão, sabe por quê? Cê pega o mic e faz a direita Batalha comigo, não atinge meu grupo Tenha respeito Faz 45, moleque Tô namorando dentro do burro, porra Assista aí de camarote Vai ter revanço? Vai ter revanço Tio bagulho é muito sério Vai ter revanço Cê tá ligado, parceiro? Chama a ambulância E não se assuste Chama a ambulância Porque hoje eu vou matar E ainda vou enterrar o Knuch O papo é reto Eu sou Yang Eu vou te matar em seu cemitério É embaixo do funk Cê tá ligado, meu parceiro Morre agregido Morre a tiro Tá ligado que eu miro Hoje eu esquilo Cê tá ligado Eu vou chegar aqui nesse combate Meu namoro a todo mundo, sabe? Só namoro a Ale Fortaleza Cê tá ligado ao kit Ao kit tag Então se liga no papo bolado Que eu chego mandando a ideia que cresce Aí menor Você atacou o track Quem é errado? Então se liga, mano Que eu faço no improvisado Cê tá com a camisa do Emicida Então se suicida Ou o Yang acaba com a tua vida Cê tá ligado, mano? Então inteligente Não ataca o track, mano Faça uma rima decente Direito de resposta Seu nome é Yang, tipo assim Você vence em win Que é tudo de bom ou ruim Cê só pegou a rima ruim Aí menor, então entende Eu sou o Elen Safadão E vou gastar você na missão Pra mim você tem síndrome de não Menor, prefere se estrafadão Do que safadão Eu gasto tudo na missão Aí menor, eu posso gastar tudo nessa sessão Eu falei de peito, peita Porque cê tem peitinho feminino Aí menor, parece até a prega de um felino Aí menor, a gente gasta no fi Menor, eu chego no cristal e cê diminui Eu sou o Elen Safadão Então eu vou cantar pra tu na missão Vou cantar pra tu ver Menor, cê sabe agora que eu vou desmerecer E Yang tá comendo mudo 99% gordo Orelhudo E se bateu vento, ele vira o tumor Aí eu vou matar o verso do Elen Safadão Na missão pra mim tá fraca e não completa a situação Rapaziada O bagulho é com vocês Yang e Knust Barilho para MC Yang Barilho quem gostou do reme do freestyle Do MC Knust Barilho para Knust Barilho MC Yang Barilho MC Agora para a próxima fase Todo número de vacil